Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou Gilmar, e nação bora pra capa, né, de mais um vídeo notícia aqui no nosso canal. Tá aí, China, bora abordar esses três assuntos basicamente, tá? Bora falar sobre um ranking da Comebol, onde o Cruzeiro apareceu na oitava colocação dele, né? Tem uma variante ali, tem outras posições dentro desse mesmo método de ranking, né, que fala sobre transferências, mas basicamente no principal Cruzeiro apareceu na oitava colocação e eu vou trazer a vocês. China, quero falar com vocês aqui também sobre o Fabrício Bruno, lembram dele? Zagueiro, ex-Cruzeiro? Enfim, hoje ele tá no Red Bull Bragantino e o Red Bull pode receber aí nos próximos dias uma proposta que pode gerar uma bolada pro Cruzeiro. Então, Cruzeiro de olho aí nesta possível venda e bora falar na ação sobre um Cria da Toca que está dando adeus ao Cruzeiro, né? Bom, China, logo de cara, meus pedidos a vocês. Deixa o like, ajuda demais aqui o engajamento dos nossos conteúdos. Se inscreva, né, caso você seja novo por aqui e comente, tá? Acerca de cada assunto que aqui nós estaremos abordando. Nação, antes de iniciarmos aqui, né, trazendo esses assuntos, rápido, um recado aqui, né, de um parceirão meu, né? Primeiramente, eu gostaria de perguntar pra vocês o seguinte, vocês já sabem que é possível ganhar dinheiro aqui pelo YouTube, pela plataforma, né, do YouTube. Agora, você sabia que é possível, nação, você conseguir ganhar grana aqui sem aparecer, sem sequer gravar nenhum tipo de vídeo? É possível e, no caso, isso é graças, né, a possibilidade que algumas produtoras de conteúdos passam, disponibilizam a essas pessoas que têm esse desejo de serem YouTubers, mas sem aparecer. E aí, nação, o Fabrício Venâncio, esse parceirão meu, ele é especialista, né, nesse assunto e gravou uma aula gratuita pra você e ele vai estar disponibilizando essa aula através do link que está fixado aqui nos comentários e também no primeiro link aqui da descrição deste vídeo. Clica nesse link, você vai ser direcionado pra essa aula e você pode aprender, né, como ganhar dinheiro aqui pelo YouTube sem aparecer nem gravar vídeo. Nação, aproveita que é gratuita, tá? E o Fabrício, eu conheço ele há muito tempo e é um cara que já está engajado nesse segmento, ó, bem antes de mim, viu? E o cara, ele entende do assunto. Bom, China, agora, bora, né, engajar aqui através das notícias, das informações. Eu já quero iniciar falando com vocês sobre, né, é o Wellington. O Wellington nação está dando adeus ao Cruzeiro. O Wellington cria da toque da Raposa atacante que teve seu contrato rescindido. Tá na tela, China, tá aí, ó. Cruzeiro rescinde com o atacante Wellington, perto de ser anunciado pelo Grêmio Novo Horizontino. Emprestado anteriormente ao Brasil de Pelotas, jogador tinha parte dos salários pagos pela Raposa. Raposa, bora lá, matéria escrita aí pelo Gabriel Duarte, ó. O Cruzeiro rescindiu um contrato que possuía com o atacante Wellington, então emprestado ao Brasil de Pelotas. O vínculo iria, né, até o início de 2023 e foi desfeito. O jogador já está no interior de São Paulo para assinar contrato e ser anunciado pelo Novo Horizontino. O Wellington, de 22 anos, estava emprestado ao Brasil de Pelotas e o Clube Mineiro pagava parte dos salários do jogador. Pelo Clube Gaúcho, ele fez sete partidas e não balançou as redes. O rompimento do vínculo com o Cruzeiro já foi publicado no BIT. Pela Raposa, o jogador atuou entre 2019 e 2020 e fez 32 partidas, marcando dois gols. Minha pergunta a vocês, nação, é... se de repente alguém aí vai sentir saudades do Wellington, né? Ele chegou realmente a receber algumas oportunidades interessantes, principalmente no início da Série B do ano passado. Por exemplo, eu me recordo que ele foi importantíssimo naquela primeira vitória da Série B, que foi logo na estreia contra o Botafogo. Ele vem do banco, faz uma jogada individual para alguém, ele dá uma assistência para alguém, não me lembro agora quem fez aquele gol, mas foi o gol do 2x1. E aí, com isso, o Cruzeiro conseguiu arrancar naquela sequência para ficar positivo, né? Por conta dos menos 6 pontos. Mas fato é que é um cara que depois caiu muito de rendimento das oportunidades que tinha. Entrava treinador, saia treinador e ficava escanteado. Cruzeiro emprestou inicialmente para a Inter de Limeira, agora, como a matéria diz, para o Brasil de Pelotas. E aí, a comissão técnica que lá estava, né? No caso, hoje, é o Luxemburgo, deve ter avaliado aí e deve ter dado aval para essa rescisão de contrato. Que ele seja muito feliz aí por onde ele for, né? E que ele consiga alcançar seus objetivos, né? Já vou responder, tá? Na minha opinião, não vai fazer falta. Mas comenta acerca do Wellington. Bora agora, nação, para o nosso segundo assunto. Tá na tela também, China? Informação do Samuel Venâncio. Ó, Fabrício Bruno, ex-cruzeiro e atualmente no Red Bull Bragantino, recebeu proposta recente de um clube árabe, mas era por empréstimo. Foi recusada. E se chegar alguma de venda, Cruzeiro ficará de olho porque ainda mantém 20% dos direitos do jogador. Nação, é o seguinte, tá? Tem alguns clubes do exterior interessados, né? No Fabrício Bruno. O Samuel Venâncio trouxe essa informação de uma proposta por empréstimo, né? Só que não agrada ao Red Bull Bragantino. Mas a informação que vem de alguns veículos do interior de São Paulo é que vai chegar uma proposta do futebol europeu pelo Fabrício Bruno de compra. Não temos detalhes, então por hora, né? É apenas... Podemos colocar uma especulação. Mas o que é fato é que teve uma proposta, mas por empréstimo. E existe, então, essa expectativa que vem uma outra proposta e essa para uma compra em definitivo. O que o Cruzeiro tem a ver com isso? Como vocês acabaram de ler aqui comigo, tem 20% ainda, né? O clube mineiro, no caso, a nossa raposa, nos direitos econômicos federativos do atleta. Então, vamos lá, nação. Sendo bem simplista aqui, ó. Se o Cruzeiro vendeu o Fabrício Bruno por... É, o Cruzeiro não, né? O Red Bull Bragantino vendeu o Fabrício por 10 milhões de reais, o Cruzeiro tem acesso a 2 milhões. Tô colocando um valor baixo aqui, tá? Ele vale mais do que isso. Se vender por 20, o Cruzeiro tem acesso direito a 4 milhões. Então, é um valor, nação, que, olha, entraria pra agregar demais. E se ele fosse vendido, nação, fatalmente, não seria por menos de 20 milhões de reais. Porque, mais do que ser um jogador ainda jovem e bem promissor, né? Porque no Bragantino ele vem desempenhando um papel interessante. Como titular há muito tempo, é o Bragantino, é o Red Bull Bragantino que está, né, por trás disso. E é um clube que não vai liberar, né, seus jogadores a preço de banana. Então, podemos aguardar pelo menos aí 15, 20 milhões de reais se realmente essa proposta chegar. Fato é, o Cruzeiro está de olho. E, nação, pra gente poder finalizar esse giro de notícias, agora quero trazer pra vocês um ranking, né, interessante até, né, que foi levantado aí pela Comembol. Bora trazer pra vocês a matéria pra entenderem um pouco melhor do que se trata. Tá aí, China, ó. Cruzeiro aparece entre principais da Comembol em quantidade de transferências na última década. Segundo o levantamento da FIFA, entre 2011 e 2020, o Cruzeiro fez 78 negociações de atletas para fora do país. Olha só o início aqui da introdução, já vamos aí para essa tabela, para esse ranking, né. São duas diferentes. Bora lá, ó. Entre 2011 e 2020, o Cruzeiro esteve listado entre os principais clubes da América do Sul no que se trata de quantidade de transferências de jogadores realizadas e gastos com transferências. O apontamento é de um estudo da FIFA sobre transferências internacionais na última década do futebol mundial. Vou pular aqui, ó. O estudo foi divulgado, levando em consideração o advento, em outubro de 2010, do TMS, que é o Sistema Internacional e Operacional desenvolvido pela FIFA para a realização de transferências internacionais. Segundo a entidade, em um ranking dos 20 clubes que mais utilizaram recursos em transferências internacionais na América do Sul, O Cruzeiro é o oitavo clube com mais transferências realizadas entre 2011 e 2020. Foram 60 no total. Por sua vez, olha o outro ranking que eu disse na introdução. Foi o décimo sétimo com mais valores despedidos, né, para transferências internacionais nesse período. Bora aqui para o ranking, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas deixa eu dar um zoom aqui, ó, no Cruzeiro, ó. Eu consigo dar um zoom aqui no Cruzeiro. Ó, vocês estão vendo o Cruzeiro aí no topo e, ó, deixa eu ver se eu consigo ir para o lado aqui. É, não vou conseguir, vou ter que tirar um zoom aqui, ó. Ó, o Cruzeiro teve 60 transferências na ação e a porcentagem de transferências e valores despedidos, né, o valor total, né, e desse valor total, a porcentagem de valores despedidos é de 33,3%. É uma porcentagem até que interessante, tá? A quantidade de transferências é 60, teve clubes, né, que tiveram mais e aqui, né, no Brasil também, mas aqui a gente está falando no caso do Cruzeiro. E aqui a matéria fala que em termos de negociações de atletas, o Cruzeiro aparece como décimo terceiro da Comembol, né, que mais negociou jogadores para fora do país na última década. Segundo levantamento da FIFA, foram 78 operações no período. E o interessante na ação é que nessa aqui, nesse ranking, tem clubes, cara, que, olha, tradicionais que não estão neles, né, no Brasil da América do Sul, e clubes, assim, com pouco conhecimento nacional que está aqui, ó, para vocês terem uma noção, o Grêmio Anápolis é o segundo, opa, deixa eu voltar aqui, ó, é o segundo desse ranking, ó, com 137 transferências, cara. O Fluminense é o primeiro com 183, olha quanta transferência. Aí tem o Maldonado do Uruguai, né, um clube aí de empresários com 129, ó, vai aparecer um primeiro clube mais tradicional aqui, o Boca Juniors em quarto, o São Paulo em quinto, o Palmeiras em sexto, o Corinthians em oitavo, o Flamengo em décimo e o Cruzeiro aqui em décimo terceiro. Não tem as frangas aqui, por exemplo, não tem o Grêmio, não tem o Vasco, não tem o Botafogo, o Inter está aqui, ó, em décimo sétimo, se eu não me engano, décimo sexto, décimo sétimo, enfim, mas é um ranking interessante, né, que mostra basicamente na ação. O quão é um clube ativo ou não em termos de transferências, né, foi, no caso, na última década. E o Cruzeiro até que apareceu razoavelmente bem colocado, trouxe Ricardo Goulart na tela, na capa, no caso, né, mas as principais, com certeza, daquele time, né, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, quem mais? Lucas Silva, o Egídio saiu também, naquele momento, uma transferência interessante para o Metallic. Tem mais gente, né, agora não vou lembrar todos, né, mas tem uma rapaziada interessante, que saiu ali, né, naquele trechinho, é, no início de 2015, né, após o bicampeonato brasileiro. Então é isso, China, estão aqui as três informações, só lembrando, hein, não vou esquecer de clicar no link, aula gratuita para você que sonha em ser youtuber e tem ali uma timidez, ou quer iniciar de alguma forma e não sabe como, clica no link, está fixado aqui na descrição e também fixado nos comentários, tá bom? Então, boa sorte, aula gratuita para vocês. Eu fico por aqui, nação, se você chegou até aqui, deixa o like, comentem e desejo a vocês uma semana muito abençoada, fiquem na paz do nosso senhor, até a próxima. China, eu fui, tchau! China, eu fui! China, eu fui! China, eu fui! China, eu fui! China, eu fui!